Telepatia de casal, tenta adivinhar o que que eu vou escolher. 3, 2, 1. Bê, eu senti na minha alma, eu juro por Deus. Por favor, Deus, mostra que eu fui feito pra minha neném. 3, 2, 1, levanta. Nossa, Bê, escolhi o clássico. Clássico, é o que eu mais gosto, Bê. Nossa, Bê, pelo amor de Deus, esse sabor novo, você nunca comeu esse. Eu já comi esse, é uma delícia, mas eu prefiro o de sempre. Você não me conhece, então, você não sentiu melhor. E você não me conhece. Mas você tá pensando em você, você tem que pensar em mim. Você tem que pensar em mim. Eu pensei em você, eu achei que você fosse escolher uma diferença. Eu quero terminar. Telepatia do Kit Kat agora, tá? Temos 3 sabores aqui. Mas, Bê, eu tô sempre pensando em você, você tem que pensar em mim. Não, você não tá pensando em mim. Lógico, senão eu não teria escolhido de pizza. A gente vai brigar, mais um vídeo, beleza. Escolhi o meu já, já vou abrir, já vou comer. Esse aqui é o do meu bebê, é o que eu tô comendo agora. É certeza, eu sei que é o favorito dela. Eu tô sentindo na minha alma que ela escolheu esse. Comeu? Ó, vocês viram já, hein? Vai. 3, 2, 1. Aê! Tá vendo? Mas, ó, isso sou eu pensando em você. Isso sou eu pensando em você. Não, porque eu não escolheria o chocolate branco. É, tá vendo? Você pensa em você enquanto eu pensa em você. Mas você não passa o meu chocolate branco? Então eu não te conheço. Não, dos favoritos, B, a que eu vou, seria o clássico, no caso. Não, chocolate branco é muito melhor. É a empatia do energético agora, Bê. Agora é muito simples, Bê. Agora? É, tipo, é 880, mano. Ou eu vou sentir meu coração pensando em você ou pensando em mim. Ó, então só C, ó, B, embaralha e só sente no seu coração. Pode até fechar o olho. Porque se eu falar que eu vou pensar em você, você já sabe que eu vou tender pro seu sabor e você sabe que eu sei qual que é. Entendeu? Vai, vamos só sentir. Eu vou fechar o olho e vou escolher qualquer um. Tá. Pronto. Ó, eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Não, esse daqui não. Esse daqui. Bom, é isso, velho. Eu acho que esse, é esse, é esse, não tem pra onde ir. Vamos lá. Ó, vou beber, tá? Eu só senti a nossa conexão, B. Eu não fui nem entendendo pra você nem pra mim. Vai, nem eu. Três, dois, um. Vá! Ó, lá! Ô, eu juro! Eu peguei e fechei o olho e falei, mano, vai agora. Peguei, bati a mão. Bom, então a gente já tá de três, a gente já sintonizou em dois, B. Ó, lá! É pra gente tá junto, gente. Não vem perguntar se minha namorada é solteira. Agora, telepatia do sorvete, temos aqui um marrom branco, um corneto normal e um tablito. Vai, B. Não tô sentindo com energia, ó. Eu tô com até com a minha pulseira de Jade aqui pra meio me sintonizar com. A gente é tipo o avatar, ó. Vem quando a gente tem você. Deixa eu pensar aqui que a minha... Ah, é. Mas a gente pode se conectar de outro jeito depois. É esse. É esse. Vai, eu abri já. Três. Ah, não. Come primeiro, né? É. Primeiro, ó, vou abrir aqui, gente. Vou comer, tá? Ó, gente, não dá pra ver nada através desse papel. Uh! Calma que deu ruim aqui. Vocês viram, né? Eu já tô comendo, não. Tá, eu também. Hum! Eu senti só aquela mordida, que eu acho que a gente não escolheu o mesmo. Hum! Você também? Uhum, vai. Três. Dois. Um, você pegou o corneto, né? Eu ia nesse, juro que eu ia. Só que eu falei, é óbvio. Não, óbvio, eu fechei o olho. Eu não escolhi a dele. Ah, mas você fechou o olho e só... Dá pra sentir. Então a gente errou, né? Essa telepatia aí já tá melhorando. Não errou, mas tá gostoso. Não é? Agora é a nossa última telepatia aqui do suco. Então essa vai ser pra desempatar, Felipe. Que a gente... É, foi quatro, acertamos dois e erramos dois, né? E erramos dois. Então assim... Se a gente acertar... Essa vai ser exclusiva, pra ver se a gente tá conectado mesmo. Ó, 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 ó. Minha mão tá com vida própria. Ó, ó, ó. Pronto. Beleza. Nossa, eu parei a mão isso hoje todo. Calma, calma. Vai! É esse, é esse. Não tem pra onde correr. Não tem mais como mudar. Porque eu tô querendo realmente só sentir, entendeu? Se a gente for trocar dica, eu acho que não vai valer, tá? Já bebi. Será que você tá sentindo o mesmo sabor que eu, meu? Eu tô sentindo um sabor muito novo. Eu também. Vai. Então vai. Três, dois, um. A gente não é conectado. Tá faltando. Tá faltando. Tá na empatia. Vai embora você. Vamos lá pro quarto. Vamos desempatar isso. Tá. Deixa eu conectar meu USB. Você não é alvatar. Sou sim. Não é um animal alvatar. Não sei que é um animal. Não, acabou. Não quero.